Pode conseguir de graça, já recebeu consulta, em Corinthians quer contratar ex-zagueiro do Barcelona, buscando mais opções para o setor defensivo. Diante da indefinição do Uruguaio, a diretoria encontrou uma opção fora do Brasil. Confira! Salve torcedor do Timão, bem-vindos ao canal Notícias do Corinthians hoje. Mas antes eu peço para que você deixe seu like nesse vídeo e se você é torcedor de verdade e quer ficar bem informado sobre tudo o que acontece no Timão, se inscreva no canal e ative no sininho todas as notificações para receber os próximos vídeos e ficar por dentro das notícias do Corinthians. Bora pro vídeo! O Corinthians vem de uma importante vitória, que deu mais opções ao técnico Vanderlei Luxemburgo, até porque os jovens provaram em campo que já tem capacidade para ajudar diretamente nessa necessária recuperação. Com o 3 a 0 contra o Liverpool, a classificação para os playoffs da Sul-Americana estava automaticamente garantida. Vale lembrar que a Comebol já empatou e o Timão sabe que enfrentará o Universitário do Peru, e o segundo jogo será disputado fora de casa. De qualquer forma, o foco total agora é o Campeonato Brasileiro, ainda mais jogando dentro da Neoquímica Arena, precisando dos três pontos para respirar na tabela de classificação. Enquanto a comissão técnica segue de olho no Red Bull Bragantino, a diretoria segue a todo vapor buscando no mercado opções que possam agregar qualidade, já que a intenção é, além de Matias Rojas, conseguir pelo menos mais dois reforços, principalmente em posições que são tratadas como carentes neste momento. O Corinthians já escolheu um alvo, e nessa linha, segundo o Globo Esporte, o Alvinegro marcou uma consulta para saber a viabilidade da contratação do zagueiro Marlon, de 27 anos, formado no Fluminense com passagens por vários clubes da Europa, incluindo o Barcelona. O jogador tem contrato com o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, sendo emprestado ao Monza, da Itália. Devido à guerra com a Rússia, ele pode se transferir gratuitamente por empréstimo. E aí, fiel, você acha que o Marlon seria um reforço para o Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente, vai Corinthians, assista a essa playlist das notícias do Corinthians que estou te recomendando aqui no final, obrigado por nos assistir e até o próximo vídeo, torcedor! E aí, fiel, Obrigado.